Meninas, estamos gravando, então, primeiramente eu queria abrir aqui, agradecendo vocês duas por doarem um pouquinho do tempo de vocês para falar do árabe. Eu sei que nessa pandemia está todo mundo com os horários malucos, trabalhando muito mais, né, porque aquela história de trabalhar de casa, na verdade, a gente acaba trabalhando mais. Mas os calouros estão com essa questão de não estar encontrando os veteranos no campus, não estar podendo tirar as dúvidas, etc. Então, é muito importante vocês estarem aqui, eu agradeço imensamente. O vídeo do árabe já está todo mundo falando na expectativa, viu? Muita gente cobrando o árabe, então, eu tenho certeza que o ranqueamento ano que vem vai bombar para o árabe. Nossa, é um prazer, obrigada pelo convite, Vinícius. Para mim, é sempre um prazer compartilhar sobre a habilitação do árabe na USP. Infelizmente, a gente está enfrentando um tempo bastante difícil, né, no mundo todo, e o que dificultou, né, esse acesso dos calouros com os veteranos, né, Mas, assim, acho que esse meio que vocês encontraram para nos conectar vai ser bastante profícuo, né, para que eles tenham uma ideia do que é o árabe, né, Do que é essa habilitação, do que pode vir, o que pode se tornar uma pessoa que estudou árabe, né, quais são as possibilidades, né, de profissionais. Então, eu gostaria de agradecer a iniciativa de vocês. Bom, eu faço das palavras das minhas, assim, para um prazer poder compartilhar a experiência que eu tenho do árabe, E mostrar um pouco para os calouros e para aqueles que não conhecem como funciona a habilitação, E acho que é isso, muito obrigada. Legal. Meninas, então, eu queria que vocês começassem se apresentando, falando o nome de vocês, a graduação, a habilitação, o ano que vocês estão na habilitação ou na pós, né, E qual que é a informação que vocês acharem pertinente em relação à formação de vocês, a trabalho na área, qualquer coisa, por favor, compartilhem. Bom, meu nome é Gemima, eu sou pós-graduanda nos estudos árabes, na verdade, eu sou do programa Letra, né, estudo tradução, É, um programa de pós-graduação letra, e eu estudo tradução, letras estrangeiras e tradução, E a minha orientadora, ela é do Safajo Bram, né, que é professora de língua árabe, né, língua e literatura árabe. É, eu estou fazendo doutorado agora por esse programa, mas o meu mestrado eu fiz pelo programa de estudos judaicos e árabes, Que é um programa que já não existe mais, né, que agora é parte integrante desse grande programa Letra, né, Eu fiz o meu mestrado na área de tradução de literatura pós-colonial, né, em língua árabe, fiz a graduação no árabe, Foram cinco anos, né, de graduação, de habilitação, na verdade, a minha graduação inteira foram seis anos, Porque um ano eu fiz intercâmbio, e, então, deu no total seis anos, né, Mas a habilitação do árabe é quatro anos, mais um ano, o ano básico. Bom, eu não vou, como se diz, ser hipócrita e dizer, não, olha, é muito fácil, árabe, venham, façam árabe. Não, o árabe é uma língua, de fato, um pouco mais difícil de se adquirir, né, Porque nós estamos falando de uma língua indo-europeia, né, Estamos falando de uma língua e de uma cultura que, a princípio, parece muito distante da gente, né, Então, você leva bastante tempo para aprender como que funciona a estrutura da língua e tal, Mas a parte boa é que nós temos professores muito compreensíveis. Então, o primeiro ano a gente tem com a professora Safa, ela é, assim, muito paciente, né, E isso é muito importante porque o aluno geralmente chega com zero de árabe, né, Então, precisa aprender todo o alfabeto, aprender palavra por palavra, né, Aprender a enxergar a palavra naqueles símbolos, né, Então, é um processo bastante longo e, enfim, a professora Safa, ela sempre pega o primeiro ano E é um trabalho que ela faz, assim, com muita dedicação e o que estimula a gente a continuar estudando, né. Bom, eu já estou há mais de dez anos na USP, né, esse caminho de graduação e pós-graduação, Mas o que eu percebo é que é um caminho longo, intenso, mas muito gratificante, né, E isso você percebe em diversos aspectos, porque a princípio parece que as pessoas que estão nas habilitações de línguas europeias, Por exemplo, do espanhol, do inglês, parece que as coisas para eles fluem com mais facilidade, né, E daí a gente fica pensando, nossa, mas que oportunidade que o árabe pode ter, pode oferecer, né, Para um aluno brasileiro. E, bom, nesses últimos anos, praticamente todos os alunos da habilitação tem feito intercâmbio, Tem se especializado num dialeto, não só no árabe padrão, que é o árabe que a gente aprende na faculdade, Tem trabalhado na área, o que é mais importante, e não só num ramo, né, Então, por exemplo, a começar das pesquisas, né, Cada um de nós pesquisa um assunto diferente, porque a gente tem de história árabe um longo período, né, E tem muita coisa para ser explorada, principalmente aqui no Brasil, E depois, em termos de mercado, a coisa também tem, como que eu posso dizer, evoluído muito aqui no Brasil. Acho que o interesse tem aumentado, tem se desenvolvido um interesse muito grande dos brasileiros com relação à cultura árabe, né, Então, eu acho que estamos construindo uma ponte Brasil-mundo árabe bastante sólida com relação a esse encontro de culturas E os trabalhos que são desenvolvidos a partir desse encontro. Vitória, você? Sim, meu nome é Vitória, eu estou no sessão da graduação, estou um pouco, entre aspas, atrasada, também por causa da experiência do intercâmbio, Semestre que vem completo, a habilitação em si, e é, de fato, assim, realçando o que a Gimima tem falado. Eu entrei na habilitação sem saber nada do zero, como acontece com, acho que, quase 100% dos nossos alunos, E, por causa dos estudos, desde o começo ali, né, letrinha por letrinha, E todas as outras oportunidades que vêm e que a habilitação também traz, Hoje já dá pra... Foi um caminho longo, e é um caminho que requer muito, muita paciência, muita dedicação, Porque, de fato, quando você acaba se comparando com os alunos dos outros idiomas, Você sente que não está tendo um avanço, mas está tendo um avanço, Só que ele é um pouco diferente dos outros idiomas. E o mercado editorial, a gente tem percebido o crescimento que tem tido, E, enfim, o árabe é uma habilitação, é uma língua que... Bom, durante a grade horária, você vai estudar os dialetos, como a Gimima disse, A filosofia, a história, a cultura, E você vai aprofundar, não apenas na língua como um todo, Mas também, né, em todas as outras áreas que elas são abarcadas. Legal, a gente vai falar de todos esses detalhes. Antes, eu queria que vocês me falassem, por que vocês escolheram essa habilitação? Eu faço essa pergunta pra todo mundo, Mas eu acho que é uma curiosidade geral, né, De quem faz qualquer língua do DL, ó. Porque eu acho que a primeira opção que as pessoas pensam é Uma língua do departamento moderno, né. Até na família, a gente vai dar notícia pra família, Olha, eu vou fazer árabe, eu vou fazer japonês, é um evento, né. Então, eu queria saber o que chamou a atenção de vocês pro árabe, O que fez vocês escolherem o árabe? Bem, eu, sempre que me fazem essa pergunta, Eu fico até um pouco constrangida de responder, Porque todo mundo espera algo, Uma resposta, assim, fenomenal, né, Algo colossal, tipo, aconteceu algo na minha vida, Ou, ah, eu sou filha de imigrantes árabes. Não, eu não tenho nenhuma relação, Não tenho ascendência árabe. Os árabes nunca fizeram parte da minha vida real, assim, A cultura árabe, Diretamente. E daí vem o constrangimento de dizer Por que que eu fiz árabe? Eu acredito que a gente é muito influenciado com coisas externas, Em diferentes fases da nossa vida, E isso vai se manifestando ao longo dos anos, né. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, Aqui no Brasil, passou uma novela chamada O Clone, né. E eu me lembro que eu fiquei encantada com a novela. Eu decorava todas as frases que as personagens diziam em árabe. Eu tinha todas decoradas. E, assim, eu via aquelas imagens do Marrocos, As roupas, Tudo aquilo me deixava fascinada, né. E, enfim, Isso passou, né. Não, assim, não me envolvi com nada da cultura árabe Durante todos os próximos anos. Até que eu entrei na USP E quando chegou na época do ranqueamento Para as habilitações, Eu reencontrei um amigo Que tinha acabado de voltar do Egito, Que viveu lá por cinco anos E ensinava a língua inglesa no Egito. E daí a gente se atualizando, né, Sobre como andava a vida de cada um. Ele me perguntou Que habilitação que eu escolheria na USP E daí eu falei que não estava muito certa, Que tinha muitas possibilidades. E daí ele perguntou Por que você não escolhe o árabe? Aí eu, como assim? E daí ele falou Algumas palavras em árabe Algumas frases em árabe, eu me lembro. E aquilo soou, assim, tão mágico, né? Porque era só um som. Mas era um som muito envolvente. E eu acho que Tudo aquilo que eu tinha recebido Aos 12 anos de idade, Todo aquele entusiasmo E aquela fascinação Despertou novamente. E, enfim, escolhi o árabe. E daí, como você disse, né? Contar isso pra sua família É um acontecimento, né? Um happening. Convencê-los de que você está Fazendo a opção certa, né? Por exemplo, eu participei De um documentário Que passou essa semana Num canal árabe E daí Eles fizeram a mesma pergunta Pra mim Por que que você Por que que você decidiu, né? Que vou fazer o árabe? E eu falei assim Ah, eu vou ter que contar isso pra eles. E a minha mãe participa Do documentário também, né? Minha mãe e a minha irmã. E daí a minha mãe fala pra eles Nossa, quando ela disse Aqui em casa Que ia fazer árabe Eu pensei assim Gente, mas por que que você Vai fazer isso? E o pai dela ainda disse Minha filha, não tem futuro Isso não tem futuro, né? Como é que você ia entrar na USP E escolhe fazer árabe, né? E daí Dá aquele medindo na gente, né? Porque você tem Sei lá, 20 anos, né? Então você fica meio apreensivo Você percebe que As razões que te levaram A estudar aquele idioma Não são razões Que se justificam Mercadologicamente falando Ou não se trata de uma tradição Na sua família, né? Mas depois Quando você Começa a estudar Língua e cultura árabe Entre em contato Com alunos que não Que não estão aqui no Brasil, né? Que não são alunos brasileiros Mas alunos europeus Você percebe que isso É algo bastante comum, né? Então, inicialmente Finalmente Você fica morrendo de medo Achando Porque é só você que faz, né? São 20 vagas A USP é a única A única universidade A USP é o FRJ, né? São as únicas universidades Que oferecem esse curso Né? Quantas pessoas no Brasil Estudam árabe, né? Então, toda vez que você fala Que estuda árabe É um... É um... Ah! Nossa! Por quê? E daí você tem sempre Que responder isso E você vai ficando Será que eu ainda estou com medo? Ou já estou começando a relaxar E aceitar isso? E o melhor é aceitar Porque, de fato É algo que ainda É estranho no Brasil Porque, geralmente Como você diz As pessoas procuram Uma habilitação Nas línguas modernas Mas, quando você sai Da bolha do Brasil Da bolha USP Você percebe que Muita gente estuda Língua e cultura árabe E daí eles não ficam Só no árabe, né? Eles aprendem o farce O hebraico Então, o estudo Da cultura oriental Na Europa E nos Estados Unidos É muito mais comum Do que aqui no Brasil E é algo que tranquiliza A gente E faz pensar Bom, existe mercado Para isso, né? Se as pessoas na Europa Nos Estados Unidos Estão estudando isso Eu não tenho que me preocupar Porque as pessoas Aqui no meu país Estão dizendo Que não há o que fazer E eu, assim Fico muito grata Por ter conhecido Os professores Na USP Que sempre abrem Os nossos olhos Com relação a isso Porque eles poderiam Simplesmente Ir até a universidade Dar aula E ir embora E então Se viram Mas não Eles têm todo o cuidado De fazer Nos perceber Que realmente existe Caminho para pesquisa Existe mercado Por exemplo Mercado editorial Nós temos alunos Que foram embora Do Brasil Para trabalhar No Qatar Por exemplo No Qatar No Qatar Airlines Deles Que se formou Aqui E foi para lá Enfim Alunos que trabalharam No Egito E alunos Que trabalham Aqui também Seja no ensino De língua Seja na tradução Seja em outros trabalhos Por exemplo Nos trabalhos humanitários Eu, a Vitória E outros alunos do árabe Também tiveram a experiência De trabalhar Com interpretação Em contexto de refúgio Na Caritas Então Existem Possibilidades Fora daquele Padrãozinho Daquele trabalho Que todo mundo Tem como padrão Aqui no Brasil Acho que A geração Que está vindo Para a universidade Agora Tem essa outra percepção De outras possibilidades Com estudo de letras E daí eu acho Que o árabe É uma excelente Oportunidade Para quem Deseja Essa coisa Mais dinâmica E mais diversificada Sim Quando eu escolhi o árabe Eu tinha muitas questões Em relação A qual habilitação Seria a melhor E entre as 16 ou 14 opções Eu me perguntei Por que não O árabe E quando eu fazia Essa mesma pergunta Para as outras habilitações Por exemplo As línguas modernas Eu acabava sempre Encontrando uma certa Justificativa Ah, eu posso Aprender isso Em outro lugar Ah, estamos na USP Quero fazer Tem alguma coisa Que faça um diferencial No meu currículo Uma série de questões E algumas áreas Eu sentia Com mais afinidade Outras não E o árabe Foi aquela coisa Que realmente Eu não tinha Uma resposta Do por que não Estudar árabe Eu não tinha Exatamente Uma justificativa Para não fazer isso Então eu comecei A pesquisar E aí você Vai vendo Que o árabe É uma das Seis línguas oficiais Da ONU Que é um mercado Que precisa De profissionais Especializados E que tem Crescido Enfim Foram coisas Que de fato Me aproximaram Muito mais Do que me distanciaram Do que quando Eu comparava Com as outras Áreas E de fato Assim Desde que eu comecei Eu também não sabia nada Eu não tenho Nenhuma ligação Minha família É toda italiana Ficou todo mundo Me perguntando Por que eu não fui Para o italiano E desde que eu comecei É um processo Talvez um pouco Estranho De fato Como a Jimima fala Porque é só você E as pessoas Ficam um pouco Meio surpresas De Nossa Mas por que Você está fazendo árabe Mas Desde que eu comecei As portas Tem Elas vão se abrindo E elas vão te mostrando Muitas coisas Que você não tinha noção Antes Então Eu fui para o Oman Em 2018 Fiquei 4 meses E fui para o Oman Esse ano De janeiro Até mais ou menos Metade de março E ir para o Oman Era uma coisa assim Que absolutamente Muito me passou Pela cabeça Foi um Um acontecimento Foi um Algo assim Que floresceu Na minha vida Que deu muito certo Foi uma experiência Que eu carrego Assim Para o resto da vida E Como a Jimima Mencionou também O trabalho De intérprete Para refugiados Na Caritas Também foi outra coisa Que eu não imaginava Que eu Não sabia Que estava ali Fica bem no meio Da praça da Serra É uma coisa assim Tão perto da gente E às vezes a gente Não tem contato Então foi assim Por curiosidade Foi buscando E também querendo entender O que é isso O que a mídia fala O que a mídia não está falando Meio essa investigação De o que é verdade O que não é verdade E por fim Acabei tomando Minha decisão Foi minha primeira opção E não me arrependo Legal Só retomando um pouco Da questão do Do clone Que a Jimima falou Da novela clone Olha Você não pode se sentir Constrangida Porque não tem uma pessoa Aqui no Brasil Que não usava Aquele anel pulseira Da Jade Que não começou A fazer dança do ventre Porque acho que bombou A dança do ventre Nesse ano Então é super justificável Fazer o árabe Por causa do clone Gente No ano de vocês Foi difícil entrar Na habilitação Questão de nota De ranqueamento Isso é uma coisa Que muda todo ano Tem ano que o russo bomba E depois o ano Que o grego Fica lá em cima Eu queria que vocês falassem A experiência de vocês Em relação a isso Bom No meu ano Eu acho que não houve Muita concorrência Eu entrei em 2011 Bem na Naquela coisa Da primavera árabe Tinha bastante gente De De interesses diversos Inclusive Um dos Um dos alunos Que entrou comigo E que Se tornou meu grande Amigo Meu companheiro De árabe É um jornalista Da Folha Correspondente No Oriente Médio Diogo Bercito Então Você tinha Gente de relações Internacionais Que fazia Duas graduações Paralelamente Porque O árabe A habilitação Do árabe Te prepara Para isso Para Para diversas áreas Retomando aquilo Que a Vitória Falou A gente tem Um curso De história Árabe História do pensamento Árabe Que é a filosofia Tem A literatura Pré-islâmica Depois você tem A literatura Moderna Então É um curso Realmente Bastante Abrangente Bastante Denso Que chama A atenção De diversas áreas Então Eu me lembro Que naquele ano A gente Completou A turma A gente tinha Uma turma Grande E Para além disso Sempre tem Uma turma De estudantes Eu não sei Se ainda É assim Estudante optativo Que não faz Parte Da Da habilitação Que é Do curso Obrigatório Geralmente Na letras Na minha época Os cursos Mais concorridos Eram sempre Inglês E Os primeiros Eu não sei Se isso Continua Eu sei Que No último ano Também A professora Safa Estava Bastante orgulhosa Porque A classe Encheu De fato Acho que Nos últimos anos Existe uma maior Procura Pelas línguas Orientais Eu não sei Se o mercado Já está saturado De especialistas Em línguas Modernas Mas De fato Há uma maior Procura Mas eu não acredito Que seja Algo Muito difícil Entrar no Árabe Se você estuda Você tem uma média Ponderada Boa Você consegue Entrar É Eu sei Em 2016 Que foi o ano Que eu entrei Em 2018 2019 E 2020 As vagas Foram preenchidas Então Pelo menos Nos últimos O que? Três ou quatro anos As vagas Têm sido preenchidas Não sei Em relação A média Das notas Ponderadas Acredito Que deve ter Alguma tabela Que circula No grupo Da letras Que posso Mostrar melhor Mas em relação Têm tido Uma procura Boa Sim Essa tabela Existe Fica Circulando Pelo grupo Da letras Inclusive Deixa eu acessar Aqui Mas Como as meninas Falaram Não é um curso Tão concorrido Dá pra você Entrar Com uma média Ponderada É Ok Bom Eu vou procurar Aqui a imagem E eu coloco Na descrição Do vídeo Pra quem quiser Acessar Todos os anos A média A nota de corte Digamos assim Da habilitação Do árabe Vocês falaram Um pouquinho disso E aí eu queria Que vocês Falassem um pouquinho Mais sobre Se precisa Falar a língua Pra entrar na habilitação Ela parte do zero E como que funciona A questão do ensino Da língua Na graduação Na habilitação Do árabe Bom O árabe É Uma coisa que Eu acho que tem que ficar Bastante claro Pra quem vai Entrar na habilitação Do árabe É Nós aprendemos do zero E nós aprendemos A língua padrão A língua padrão É O standard Falado em todos Os países árabes Né E Isso é Interessante Porque É possível Que você Se comunique De alguma forma Com qualquer Falante do árabe Qualquer falante Que foi à escola Que tem instrução Né Diferentemente Se você Aprender um dialeto Específico Por exemplo Eu já ouvi Muitos árabes É Do levante Falando que não entende O marroquino Se ele fala em dialeto Né Se ele fala em dialeto Marroquino Ele não compreende Então Esse marroquino Precisa Adequar a fala dele A esse estándar Né Pra se comunicar Com Com as outras Nacionalidades Como Reiterando O que eu disse Anteriormente O árabe É passo a passo Né A gente tem Um primeiro ano Pra adquirir As bases Da língua Então você aprende O alfabeto Você aprende A reconhecer Aqueles sinais Enquanto letras Palavras E depois frases O que eu acho Mais interessante É que Muito embora A habilitação Não seja uma escola De língua A gente não está falando De uma escolinha De língua A gente está falando De uma universidade Os professores Eles são muito Pacientes E muito compreensíveis Com a dificuldade Né Porque A gente não está falando De uma língua Ocidental Né A gente não está falando De uma língua Em que a gente é exposto O tempo inteiro Não adianta Fazer uma comparação De aprendizado Do árabe Com o aprendizado Do espanhol Do italiano Que é da mesma família Do português Tampouco Com o inglês Com o qual a gente É exposto O tempo inteiro Mesmo sem querer Né Então De fato Exige um pouco Mais de dedicação Do aluno No sentido De se aproximar Mais da língua Né Então As horas Que a USP Oferece De aula Não são suficientes Né Exige que você É Eu acho que Para nenhuma habilitação Né As horas de aula A grade horária Não é suficiente Para você aprender Um idioma do zero Né É tanto que o inglês O francês Eu não sei o francês Mas o inglês É Você não começa do zero Né Então Eu acredito Que quando o aluno Se dedica A A estudar Fora da sala de aula Né Até porque Quem fez o primeiro ano Da USP Sabe que Estudar só Na sala de aula Não garante nada Né Você precisa ter Um Um hábito do estudo Fora da sala de aula E para o árabe Eu acho que Se expor Né Se expor ao idioma Escutar O jornal Ali no canal do YouTube Mesmo que não entenda nada Né Pegou uma palavra Sabah Já é Bom dia Você sabe Tá ali Fica repetindo aquilo Né É Essa coisa Da insistência E Hoje Já existem Programas De bolsas Para estudar Em países Árabes É O que facilita Muito o aprendizado Eu por exemplo É Eu fiquei Eu fiz A graduação Quando eu terminei A graduação Tinha um nível Intermediário Que é o que Praticamente Todas as As habilitações Da USP Oferecem Né O nível B Né Intermediário E daí Eu fui Para o Marrocos É Antes de prestar A prova Do mestrado E depois Fiz os cursos Avançados No Oman Né É Ou seja É uma questão De dedicação Se você Quer É possível O esforço Que Que demanda Essa coisa Do contato Né Porque Você vai sair Da sala de aula Se você Não abrir Um vídeo Na internet Não pegar Um livro Não botar Uma música Para ouvir Você não vai ter Contato com o árabe Assim A menos que você Vá para o centro Da cidade Vá para uma mesquita Você não vai ter Contato com o árabe Então É Nesse Quesito Que eu acho Que demanda mais Do aluno Agora em termos De Nossa O alfabeto É diferente Calma Tipo A professora Sapa Sempre dá um jeito Sim É verdade E os professores Eles também Não esperam Que alguém Chegue lá Falando árabe Eles vão começar Do zero É Isso assim É Sem dúvidas Algumas Então de fato É uma coisa Passo Por passo Talvez A maior dificuldade Seja Você Meio que Internalizar A lógica Do árabe Por exemplo É uma língua Aglutinante Então ela funciona De um jeito Um é nem um pouco Muito diferente Do português E O árabe Que a gente estuda É o fusca Mas a gente também Tem contato Com outros Pelo menos Dois dialetos Que geralmente É o do levante E o egípcio Um pouco do marroquino Também por causa Do livro Que a gente Utiliza E Esse Árabe Padrão Ele é muito Importante Porque ele É basicamente Tanto o que você Vai usar Na documentação Como também Para assistir Um jornal E Por exemplo Quando eu estava Trabalhando Com a Caritas Então Você atende Pessoas Que vêm Da Palestina Que vêm Do Marrocos Que vêm Da Argélia Que vêm Do Sudão Do Iêmen Tudo no mesmo dia E cada um Vai falar Em um dialeto Diferente Então Você consegue Trazer O Fusra O padrão E ir ali Fazendo essa Comunicação Já que é o árabe Escrito E Então Eu acho que a maior Dificuldade Talvez Como a Jemima falou Seja de fato Você entrar em contato Com a língua Você ter Essa aproximação Do que por exemplo Sei lá O inglês Ou o espanhol Mas isso é uma coisa Que Com o tempo Você vai Encontrando Os meios Você vai encontrando Os direcionamentos Então seja No Youtube Seja num canal De notícias Seja um filme Seja uma música Seja pequenas frases Em livros E tudo isso é muito Importante também Porque uma coisa Que às vezes as pessoas Esquecem É que estudar língua Não é só ficar Na gramática Não é só aquele livro De gramática Você também precisa Praticar as outras coisas Você também precisa Praticar a audição Você também precisa Praticar a fala Então às vezes Conversar com seu amigo Falar um bom dia Com seu amigo Ali da classe E esses pequenos detalhes Eles vão fazer Muita diferença Para quando você For, por exemplo Para fora Ou ter uma Comunicação real Vamos dizer assim Muito legal Aí tem uma Meu cachorro resolveu Cavar o piso De madeira É possível Terminar A habilitação Fluente Existe essa pergunta Essa dúvida Dos caloros Acho que a Jamima Já falou um pouco Sobre terminar No nível B É o que mais ou menos A gente tem ouvido De todas as outras Habilitações Acho que o árabe Não fica muito longe É possível Terminar A habilitação Fluente Tudo depende Do esforço Pessoal E da habilidade Pessoal Tem gente Que tem Uma facilidade Imensa Com línguas E Enfim Com o apoio Dos professores Nesses quatro anos Ele vai se tornar Fluente Mas O que A universidade Propõe Lá na grade E o que os professores Também se propõem É O nível B A gente tem Alunos Eu tenho Colegas Que no meu ano Trancaram A universidade Passaram um ano No Egito Quando eles terminaram A habilitação Eles eram Fluentes Então A questão Da fluência Que é uma coisa Que preocupa Muito a gente Quando a gente Escolhe Um idioma Para estudar A gente fica assim Ai, quando Que eu vou ser Fluente Mas o que eu tenho A dizer Sobre o árabe É o seguinte Você Sempre vai perceber Que você precisa Aprender mais A gente está falando De um idioma Falado Enfim Há quantos séculos O tanto que Já foi escrito Nesse idioma Em diferentes períodos Em diferentes regiões Do mundo Então Não há como A pessoa Falar Ai, quero Ficar Fluente E vou saber Muito bem A língua Você vai ter que Sempre estudar É claro que A gente percebe Que chega um momento Que você fala assim Consigo me comunicar Me fazer entender bem As pessoas Eu entendo bem As pessoas Eu consigo Ligar um jornal E entender O que está acontecendo ali Né É Consigo escrever Algo É E ter assim A A humildade Acho que O coração aberto Para saber Que você vai cometer erros Né Que é difícil mesmo A gente está falando De um idioma É Que tem sons Que não fazem parte Do português Então você vai ter que Aprender isso Do zero Você vai ter que Adequar Todo o seu sistema Né E Enfim Eu acho que Não tem uma resposta Né Tipo Vou sair fluente Da graduação Depende de você Depende do seu esforço Dos seus planos Para a língua Né Eu por exemplo Não saí fluente Né Tipo Sair com B E Enfim E toda vez Que você Você fala assim Bom Agora eu sei falar bem O Fusra Tá Mas eu preciso aprender O dialeto Né Ah E agora eu sei falar O dialeto egípcio Mas eu não me comunico Bem no levantino É um caminho Sem Sem fim Né É De fato O árabe É uma língua Para a vida toda Você vai carregar Isso E você sempre Vai ter Alguma coisa nova Para aprender É Ressalvo Tipo Ressalto Tudo que a Gemima Disse também E Assim Gente Para qualquer habilitação Não é só o árabe Não adianta Você ficar só Ali naquelas Duas Ou quatro horas É uma coisa Que você precisa É Estudar em casa Às vezes ficar Eu por exemplo Eu gostava muito De ficar no fone De ouvido Ouvindo as coisas No meu trajeto De ônibus No meu trajeto De metrô Então assim Exige muito esforço É É muito diferente Mas é possível Eu acho que Talvez as pessoas Tenham um pouco de medo Ah Isso eu não consegui Isso eu não consegui É Eu acho que é muito mais Simples e fácil Do que a gente Às vezes acaba Complicando por medo Mesmo E Eu acho que é tipo Isso sabe Você precisa estudar Você precisa sentar ali Você precisa Arranjar todos os meios Possíveis Para estar em contato Com aquela língua E E saber que Não dá para ficar floreando Que é uma língua fácil Porque não é Mas ela também Não é um bicho De sete cabeças E né Como a Ginima falou Tipo Ter a humildade De falar Estou errando Ou estou aprendendo Cada vez mais Palavras novas E É uma coisa Que você vai levando Né Gente Um problema Agora que Acontece Acho que na USP Né É a falta de professor Esse problema Ele atinge o árabe também? Bom Eu acredito Que não Né Nós temos Três professores Quatro professores De língua Que também Oferecem literatura Temos professor De história Que também dão aula De professor Dois professores De história Que também oferecem Um curso de filosofia Então eu acho Que o quadro do árabe É um quadro Bem Até o momento É um quadro Bem estável Né Desde quando Eu entrei no árabe Nós temos Os mesmos professores Nunca Nunca faltou Professor Né Esse problema Na verdade Nunca aconteceu No árabe Eu sei Que no departamento De letras orientais É recorrente Né Mas no caso Do árabe Acho que Do hebraico Também Isso não Isso nunca aconteceu Legal Os professores Que tem aí Sobrando no árabe Eles são Bonzinhos Eles são Carrascos Existe muito Essa pergunta Dos calores Né Essas dúvidas Acho que esse medo Da pessoa que está entrando Na universidade pública Que está entrando Na USP A gente ressalva Que isso é uma questão Envolve várias coisas É uma questão pessoal Cada pessoa vai ter Uma experiência diferente Com professores diferentes Então eu queria Que vocês falassem A experiência de vocês Para tranquilizar Mesmo as pessoas Ou se vocês tiverem Uma experiência ruim Vocês podem falar Mas não precisa citar Nome de ninguém É só Contar Bem Eu Acho que só tem Um professor Do árabe Com o qual Eu não Tive Nunca tive aula Em todos esses anos Porque ele dá Mais os cursos De optativa Mas todos os professores Os demais professores Né Do quadro Eu sempre tive Assim Uma boa relação Uma boa experiência E o que eu percebi Dos professores Do árabe É que Eu não sei como Funciona Nas outras habilitações Mas a gente Ouve coisas Né Eles não vão fazer Absolutamente Nada Para dificultar A sua vida Pelo contrário Eles querem Que você aprenda Que você se desenvolva Que você represente A habilitação Do árabe Né Então O que eles puderem Fazer O que estiver No alcance Dos professores Isso com Assim Eu posso dizer Com todos eles Né Com exceção De um Que sempre dá Eles sempre Professam disciplinas No optativa E eu nunca Passei Por qualquer curso Dele Mas os professores Eles sempre Sempre Vão fazer O máximo Para 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 te ajudar A se desenvolver No aprendizado Qualquer oportunidade Que surja Por exemplo Logo no meu Primeiro ano De árabe Eu tive a oportunidade De trabalhar Com a professora Arlene Clemesha Que é professora De história História e cultura Árabe É uma Personalidade Bastante É Como é que eu posso dizer É Conhecida Tanto no Brasil Quanto fora Do Brasil E é uma pessoa Muito acessível Né E logo no primeiro ano Ela me ofereceu A oportunidade De trabalhar Com ela Na época No centro De estudos árabes É Para que eu pudesse Me desenvolver Melhor Né Nos estudos E Enfim É A professora Safa Também É Até hoje Né Porque ela é Minha orientadora Então É No que eu preciso Às vezes Eu estou lendo Alguma coisa Ou Enfim Preciso de qualquer coisa Eu escrevo Para qualquer um Dos professores Na certeza De que eles vão É Me atender E vão fazer O possível Para me Para me ajudar E para me orientar A única coisa Que eu percebo Dos professores Do árabe É que eles Prezam muito Pelo compromisso Né As turmas As turmas São sempre Menores Que as outras Então eles conhecem Bem os alunos E eles prezam Por isso Não importa A sua dificuldade Né O que importa É o seu compromisso Com o curso Com o que você está fazendo Ali O quanto você se dedica Né É Um professor Nunca vai deixar De te ajudar Se você precisar Nunca vai É Como é que eu posso Como é que eu posso dizer Te prejudicar Ou Não sei A gente ouve muito disso Professores que Estabelecem competições Em sala de aula Ou professores que Porque você não Sobretudo aqueles Que De nacionalidade estrangeira E que acreditam Se você não tiver Qualquer ascendência Ou qualquer relação Com aquela língua Você não vai ser um bom aluno Você não vai se desenvolver bem É Eu percebo justamente O contrário Com os professores do árabe Né Se você não tem Relação nenhuma Com o árabe Se você não tem Ascendência nenhuma Com o árabe É Você é muito bem-vindo Né É Porque Para não ficar aquela coisa Meio que Ai Eu faço árabe Só porque Meu pai é árabe Meu avô é árabe Fui obrigado Né Então Eu acho que Para além de todas As vantagens Né De fazer O curso de árabe Você ainda tem isso E uma outra coisa também É que a gente está falando De professores Reconhecidos No mundo todo Né Tipo No mundo árabe Por exemplo A professora Safa Que ganhou um prêmio Ano passado Né Por Ai gente Meu gato invadindo Aqui Ganhou um prêmio De tradução O professor O professor Mamed Que traduziu As mil e uma noites Né Do árabe Para o português Pela primeira vez Um trabalho extenso E lindíssimo Né Que a gente tem Bastante contato Durante a nossa formação O professor Miguel Que Trabalha bastante Os textos Da Da idade média Né Os textos filosóficos Então textos que O pessoal da filosofia Não tem contato A gente do árabe tem E esses alunos Da filosofia Eles vão até o curso De árabe Para ter contato Com esses textos Né Então a gente está falando Com a gente A gente está lidando Com pessoas Muito Especializadas E que Vão fazer de tudo Para te ajudar A se desenvolver No aprendizado Né Então eu acho Que essa experiência É uma experiência Ímpar Né Num departamento Numa habilitação É assim De fato E acho que Se eu fosse Resumir os professores Do árabe Seria assim Eles podem ser rígidos Mas eles são Completamente Compreensíveis Acessíveis E referências No assunto Em que eles trabalham Então A professora Ela sabe Que você não vai Aprender árabe Naquelas duas horas Da semana Então ela vai Cobrar a sua lição Na próxima aula Mas Se você Quantas vezes Eu não chegava Às vezes uma hora Antes da aula Para sentar com a professora E pedir para ela Me explicar alguma coisa Né Então ela É muito acessível Então depois da aula Será que você pode Me ajudar com isso Nunca ouvi nenhum Não De todos eles Assim Da literatura Até a língua Eles são Realmente Próximo dos alunos Para Facilitar Por que complicar Mais Aquilo Mesmo assim Em indicações Em organização De evento Em falar O que está acontecendo No mundo árabe Quem está Traduzindo o que De trazer gente De passar Às vezes um link Olha que interessante Que eu vi Eu acho que seria bom Se vocês também Pudessem Assistir Coisas assim Elas são muito recorrentes Então os professores Eles estão sempre ali Para te ajudar E se eles Às vezes não sabem Alguma coisa Ou Algum tópico Muito assim Eles vão ter Para quem Te direcionar Eles vão falar Olha Veja esse livro aqui Fale com essa pessoa aqui Eu nunca me senti na mão Assim De nenhum dos professores Mesmo quando eu estava No intercâmbio Às vezes eu mandava Uma mensagem Você pode me ajudar Com isso daqui E Eu sabia Como a Jemim falou Eu sabia Que eu ia ter uma resposta Eu não ia ficar esquecida No língua Então o que os professores Eles esperam É que você tenha Uma dedicação Que você É um comprometimento Com aquilo que você Está estudando Mas São professores Assim Que eu tenho Grande respeito E muito carinho Legal Gente Vamos falar um pouco Das matérias Quais são As matérias Que a gente tem No árabe Eu acho que a Vitória Pode falar melhor Sobre isso Faz tanto tempo Que eu estou afastada Da graduação Que eu nem me lembro Mas é tanta coisa Gente Porque Assim São muitas matérias E muitas Um e dois Um, dois, três e quatro Vitória O que que a gente tem Na grade Bom No primeiro ano A gente tem as aulas De língua um E língua dois A gente tem Isso foi incluído Acho que Ano passado Ou 2018 Não tenho certeza É um pouquinho Diferente da grade Que eu peguei Mas é basicamente Só a reordenação Das matérias Então No primeiro ano Você vai ter língua E você já vai ter O dialeto básico E você também Vai ter cultura Um e dois Com a Arlene Aí nos anos Seguintes Você vai ter Compreensão Então você vai Trabalhar com a língua Através de textos De escrita De Apresentações Oferecidas Pela professora Mona As aulas de língua E Você também Vai ter Na sua grade As matérias De história Do pensamento Árabe Que seria Na verdade A filosofia E No último ano Ali você vai ter As matérias De literatura De prosa E poesia Árabe Deve ter Uma introdução À literatura Ali no Mais ou menos Em língua 5 Se não Estou enganada Legal E eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Também o link Com Todas as matérias Toda a grade Para quem quiser ver Com mais detalhes Meninas Só sobre As matérias Que eu gostaria De fazer uma observação Porque assim A gente estuda Aqui na USP Aqui no Brasil A gente não tem Muita noção Das coisas Uma coisa Que eu queria ressaltar É O nível O nível De instrução Que a gente tem Em relação A outros países E Bom Em relação Até aos países árabes O que a gente Lê aqui Na USP O tanto que A variedade De autores A maneira Crítica Em que As abordagens São feitas Eu acho Eu acho que Isso vale Muito a pena Mencionar A gente percebe Que os alunos Da USP Não ficam Atrás Assim De alunos Europeus A gente estuda Textos Que No mundo árabe Em países árabes Alguns estudantes De letras Nunca estudaram E a gente Estudou Conhecemos autores Eu me lembro De uma experiência Que eu tive Com uma Outra aluna Do árabe Que hoje Inclusive Mora na Polônia Ela Nós Fizemos uma disciplina No OMAM Era uma disciplina De leitura Avançada E O professor Ofereceu pra gente A leitura Das mil e uma noites E daí Foi muito interessante Porque O professor Ficou Completamente Desapontado Quando A gente fez A observação De que Aquele manuscrito Que ele estava usando Em árabe Não era o melhor Manuscrito Porque o professor Mamédia Aqui na USP Já tinha comentado Com a gente E ele ficou impressionado Como vocês sabem Que esse não é O melhor manuscrito E que não sei o que E daí ela falou Não Porque O nosso professor Traduziu As mil e uma noites E ele comentou Com a gente Nas aulas Os diferentes manuscritos E tal E daí a gente entrou Numa discussão Eu me lembro Na sala de aula Que era só Eu, Beatriz E o professor Conversando Os outros alunos Não tinham noção Do que a gente Estava falando Quando a gente Estava partilhando A classe Com alunos Da Europa Que faziam letras Também Mas não tinham Acesso a esse Nível Porque É um nível Bastante alto De Estudos Árabes Então eu acho Que vale Pontuar isso O que a gente Estuda aqui Na USP De fato É É um nível Assim As disciplinas Elas têm Um rigor E um alto nível De criticidade E de Profundidade Nos temas Era só isso Que eu queria apontar Legal Muito bom Você falar isso Qual é o foco Do curso Que vocês Enxergam É pesquisa É licenciatura É tradução É literatura Bom Na minha opinião O curso Te prepara Te oferece Todas essas Possibilidades Isso depende Do que O aluno Procura Porque Por exemplo A gente tem A professora Mona Que é especialista Em Ensino de línguas A gente tem A professora Safa Que é especialista Em tradução E linguística Os outros professores Da literatura Os professores De história E relações internacionais O professor Alin O professor de filosofia Então Tudo depende Do que o aluno Procura É essa Eu acho que o curso Do árabe Ele é Ele é bem feito Justamente por isso Ele não te deixa Ele não te leva Para uma via Só E daí você tem 20 alunos Todo ano Formado na mesma Especialidade Por exemplo Do meu ano De pós-graduação Nós éramos Acho que Seis ou sete É Acho que só do árabe Éramos seis ou sete E cada um de nós Estudávamos Uma coisa Diferente Um período Diferente Com abordagens Distintas Então Eu acredito Eu acredito que o aluno Ele sai Muito bem formado E com a possibilidade De traçar seu próprio caminho De pensar Não Eu quero estudar tradução Mas eu quero estudar tradução De textos filosóficos A gente tem uma pessoa Especialista nisso Eu quero estudar tradução Mas de textos antigos Tem Não Eu quero linguística Tem Não Eu quero ensino de língua Ah também Sou a pessoa da história Das relações internacionais Então Existe um leque Muito grande E eu acho que O interessante O bonito da coisa É isso Você decide O que você vai fazer No meio do caminho Né É Eu acho que o curso Ele te prepara E ele te dá Todos os instrumentos Para que você Possa trabalhar Com essas diversas áreas Como Bom A gente tem que lembrar Que a gente está falando De uma De um idioma De uma sociedade Que está mais ou menos ali Desde antes do século sétimo Né Então você É uma coisa muito vasta Os estudos Eles podem São São muitas áreas E Como Quando a gente Compara esses estudos Que acontecem no Brasil Com os outros lugares Você vê que aqui no Brasil Ainda tem muita coisa Para ser pesquisado Existe ainda Várias coisas Que ainda não foram Estudadas aqui E que são requisitadas E que Enfim Eu acho que De fato O curso Ele vai te preparar Nas diversas áreas Seja literatura Seja tradução Seja filosofia Seja história E ele vai te dar As ferramentas Para que você possa Dar continuidade disso Seja no mestrado Seja no doutorado Seja no exterior E Como a Gemima Disse anteriormente De fato Você percebe Com os alunos Seja da Europa Ou até mesmo da Ásia Que a bagagem Que a gente tem aqui Nem sempre É a mesma Que eles estão tendo lá E que Diversas vezes Ela é muito mais superior Legal Gente Vamos falar um pouco De mercado de trabalho Vocês falaram Que o curso Ele é bem plural E prepara o aluno Para várias coisas diferentes Eu queria que vocês Falassem um pouco De como é o mercado de trabalho Para quem Se forma em árabe Acho que Como a gente já Já mencionou no início Hoje A gente tem Um boom No mercado Editorial O interesse tem crescido Muito Por exemplo Eu e os meus colegas De pós-graduação Estamos todos envolvidos Em trabalhos de tradução Eu Eu entrego agora Um texto para publicação Um texto De uma escritora Libanesa A minha orientadora Entregou Saiu agora Um texto da Jorra A primeira Escritora Omani Traduzida Do árabe ao português Enfim Os outros colegas Também Traduzindo outros textos Os professores Envolvidos Em projetos Então a gente tem Hoje Muito trabalho De tradução Bom Há experiências Experiências Por exemplo Nós temos Colegas que foram Para fora E trabalham Por exemplo Na Erkatar Outros foram Para o Egito Trabalhou no Egito Dão aula Trabalham em Eu acho que Existe Uma Uma oportunidade Também na área Humanitária Hoje com essa Com essa coisa Das imigrações Do fluxo Dos povos E dos refugiados A tradução Humanitária A interpretação Humanitária Também é algo Que tem Campo De mercado A gente precisa Lembrar também Que o Brasil Importa Muita coisa Para o mundo árabe A gente não se dá Conta Mas por exemplo No Oman Assim que a gente Fala que a gente É brasileiro Eles falam O nosso frango Só vem do Brasil A gente só come Frango do Brasil E geralmente Essas pessoas Que negociam Elas não falam Árabe Então elas precisam De alguém Para ser intérprete Esses dias Também uma empresa Entrou em contato Comigo Para ajudar A promover Os produtos Os produtos Dele No mundo árabe Eu acho Que essa ponte Ela está Ela está acontecendo E bom Eu acho Que em todas As áreas No mundo Que nós vivemos A gente precisa Ter criatividade O mercado Está saturado Assim Com Com tudo As pessoas Precisam Se reinventar O tempo inteiro Então A pesquisa No árabe Como eu disse Também Ela é Muito Vasta Há muita coisa Para se estudar Há muito Muito documento Para se pesquisar Para se estudar Os estudos árabes No Brasil Ainda é bastante Jovem Se a gente Comparar Por exemplo Com a Europa Estados Unidos E acredito E acredito Que com Por exemplo Essa premiação Da professora Safa Ano passado No Qatar Um dos alunos Da pós-graduação Que hoje é professor Na UFRJ Isso tem que se mencionar Também Ele também foi Para o Qatar Para essa premiação Como convidado Enfim São muitas Muitas as possibilidades De você encontrar O seu lugar O que Bom O que a gente não pode É Não sei Porque geralmente As pessoas Nas outras habilitações Eu não sei Quais são as expectativas Que elas têm Quando elas fazem Não sei Inglês Espanhol Se elas querem ser professor Enfim Professor de árabe É uma coisa Que falta no mercado Né E Como eu disse Há muita gente Que quer aprender árabe Mas não quer Ir para Para a sala de aula De uma graduação Né E hoje Uma das Dos poucos ambientes Que tem Para se aprender árabe É O curso de graduação Na USP Né Se você quiser aprender bem Eu me lembro Que Eu trabalhei Com a professora Mona Com o ensino de língua No centro de línguas Na época Em que o centro de línguas Oferecia Cursos de Letras orientais Eu acho que só O japonês Que é oferecido Nem sei se ainda É oferecido Mas Na época Da graduação O árabe Era oferecido Então O Felipe Benjamin Ele Foi Acho que foi o primeiro Dos alunos Da aula Lá Depois O Pedro Depois Eu dei aula E eu acho Que foi quando O centro Teve uma reformulação Mas era muito interessante Porque havia Uma procura De pessoas Assim Que não tinha Relação nenhuma Com a área de letras Mas queria aprender O idioma Seja por Porque tinha ascendência Seja porque Era das relações Internacionais De outra área E queria aprender O árabe Era importante Para a carreira Enfim A gente tinha Uma turma Bastante diversa E bom Você não cruza Com professores De árabe Na esquina Então O valor ainda É bastante alto A hora aula Do árabe É Praticamente O dobro Do que é A hora aula Do inglês E Do espanhol E do francês Falando de De idiomas Aqui Mais próximos Então Então Eu acho que Sendo criativo Há muito Há muito Que se fazer Porque o Brasil E o mundo árabe Estão estreitando Relações agora Há essa proximidade Agora É tanto que Esse documentário Que saiu Que a professora Safa Estrela Como A saída Saída Todad Né A senhora Todad Ela Bom Esse documentário Passou num canal Árabe Essa semana E daí Todos os meus Os meus contatos Assim Tipo No Oman Estavam assistindo No Egito Estavam assistindo Né E daí Eles pensando Nossa Existe Curso de árabe No Brasil É tão forte Assim Daí uma professora Minha De Alexandria Com quem Eu aprendo Dialeto Online Ela já entrou Em contato Comigo Falando Fala Para a professora Safa Para a gente Fazer um acordo Entre as universidades Para os alunos Virem para cá Né E a gente Mandar os nossos Alunos Para o Brasil Porque os alunos Também querem Aprender Português Inclusive Existe Uma universidade Em Aswan No Egito Que ensina Português E todo ano Abre uma vaga Para professor Universitário Em Aswan Né Então a gente Teve Outros Alunos Que participaram Esse programa Ou seja Há que se descobrir Né É um mundo Em vias De se descobrir Né Mas possibilidades Há Há muitas É Eu acho que Como a Gemima falou Não dá para se fechar E achar que vai ter Só uma ou duas coisas Existem Possibilidades Que estão abertas E tantas outras Que estão sendo esperadas Vamos dizer Algumas experiências Que eu tive Por exemplo Que eu não imaginava Foi Ano passado Me pediram para traduzir O documento Então era uma família Que tinha achado Documentação De um avô Do Líbano E eles queriam saber O que estava escrito Então eles Entrou em contato Acabou procurando Teve uma empresa De Era uma construtora Que eles precisavam De um intérprete oral Para passar 15 dias Com eles Para fazer isso Como eu estava Em semestre letivo Não deu Mas É muito interessante Também ver Como O Brasil Ele tem uma relação Muito diferente Com os países árabes Quando a gente Compara com os outros Eu via isso Muito no Oman Quando eu estava Com os meus colegas Então tinha gente Da França Da Inglaterra Da Inglaterra Da Itália Da Turquia E quando eu falava Que eu era brasileira A reação deles Era muito diferente Então qualquer árabe Quando ele vê Que é uma brasileira Alguém do Brasil Estudando árabe Eles têm uma reação Muito diferente Porque eles têm Essa proximidade Desde Da migração Dos libaneses Para o Brasil E agora Também a vinda Da chegada De muitos sírios Então a questão Humanitária Falta alguém A Caritas Por exemplo Ela não tem Nenhum tradutor Porque todo mundo Lá fala Inglês Francês Todo mundo fala Os idiomas Que geralmente Vêm das pessoas De refúgio Mas ninguém fala árabe Então eles precisam Constantemente Contratar Ou chamar alguém Que fale árabe Para fazer essa ponte Até mesmo com o governo Às vezes eu precisava Fazer algumas Entrevistas Porque o governo Não tinha um Tradutor Para disponibilizar Para fazer A solicitação De refúgio Dessas pessoas Então em órgãos Públicos Também se faz Necessário Conheço gente Que trabalha Na prefeitura Também Justamente porque Essa pessoa Fala árabe E é um requisito Essas empresas Então também Por exemplo Que a Gemila Falou dos frangos Do Oman E etc Às vezes eles Estão aqui Por exemplo Os abatedouros Eles vão trazer Pessoas de lá Para casas Por um período Curto E alguém No mercado editorial A cada vez Ele procura mais Pessoas que possam Versar Do árabe Para o português E o contrário Também acontece Em março Em março Ressaltar Porque Onde mais você vai encontrar E as pessoas A primeira referência Que eles vão ter Nesses mercados Nessas empresas Embaixadas Vai ser justamente A USP E vai ser justamente Pelos nossos professores Porque como eles já são Uma referência Então você acaba Criando um vínculo Você acaba criando Uma rede Em que eles repassam Para os alunos Ótimo Falar tudo isso Vocês falaram Sobre O tempo Que vocês ficaram Fora Eu queria que vocês Falassem um pouco Sobre oportunidade De intercâmbio Na Na habilitação Do árabe E também já Emendassem Com a questão De oportunidade De iniciação Científica Durante a graduação Bom Eu Fiz intercâmbio Para Dois países árabes Em momentos diferentes Um deles Com bolsa Porque existe Essa possibilidade E Eu percebi Que É muito mais fácil Ir para o mundo árabe Como estudante Do que A gente imagina É mais fácil Principalmente Porque é mais barato Se tratando De norte Da África E Enfim A gente tem sempre Aquele receio De Ai A segurança Será que estou seguro Eu acho que Um dos lugares Do mundo Em que eu mais Me senti segura Foram Marrocos E Oman De países Que eu visitei Europa Enfim Em relação Ao Brasil Mesmo Eu me sinto Muito mais segura Quando eu estou No Marrocos E no Oman Do que eu Quando eu estou aqui E o engraçado É que a minha mãe Fala também Eu acho Essa questão da segurança Também é muito importante Porque a gente A gente é influenciado Pela mídia Pelo que a mídia Diz a respeito Dos países árabes Enfim A gente não pode ser hipócrita Dizendo que é tudo perfeito Porque não é Em lugar nenhum é Eles têm zonas De conflitos Zonas que De fato Assim Não se Não se aconselha A viagem Por exemplo Eu agora No doutorado Estou estudando Especificamente A literatura Iraquiana Literatura de guerra Eu fico assim Toda hora Ansiosa Para saber Como é que está As coisas no Iraque Porque Eu quero muito ir Mas eu sei que Não é um lugar Onde eu possa ir Sozinha Eu preciso de Estar em contato Com alguém Porque Existe Todo Toda uma questão Naquele país Mas O que não tem Conexão Nenhuma Por exemplo Com o que acontece No Marrocos Eu fui para o Marrocos Três vezes E As três vezes Que eu fui para lá Eu fui muito Bem acolhida Eu me senti Sempre muito segura Eu estava em Lugares distintos Então Diferentes regiões Do país As pessoas São muito Acolhedoras As escolas Elas São bem preparadas Para receber estudantes Estrangeiros E Normalmente Eles já têm Um convênio Por exemplo Com universidades Americanas E europeias Então eles têm Toda uma estrutura De recepção Desses alunos Há bolsas Para isso Mas Eu acredito Que o melhor lugar Que eu estudei Assim Até hoje Foi O Oman Onde a Vitória Também estudou Eu fui para o Oman Três vezes Sempre Períodos De dois meses O custo Assim É muito Baixo Você paga Uma média De 670 dólares São 235 reais Omanes Então isso dá Um 670 dólares No máximo 700 dólares E Você fica É uma escola Que ela é Ela é vinculada A universidade Pública Lá E E vinculada Ao De Uando Do Sultão O Oman Sultanato Então É É A oportunidade Que a gente tem De estudar Existem bolsas Também Especificamente Para brasileiros Para estudar Lá Oferecido Pela É Pela Embaixada Do Oman No Brasil É Então Essa oportunidade É uma oportunidade Assim Excelente Onde você tem Lugar Para ficar A escola Cuida de toda A sua papelada Eles vão te buscar No aeroporto É Enfim Todo um cuidado E Para além Disso O nível De estudo De língua Então Você vai estudar Lá Língua padrão E você vai estudar Com pessoas Assim Muito bem Formadas Né É Com uma cultura É Bastante Sólida Na cultura E na tradição Árabe Né Tipo São pessoas Que estudaram Tanto no Oman Quanto É Fora também A maioria Dos professores São formados Em universidades Europeias E americanas Também Né Então eles falam Outros idiomas Eles têm uma noção Muito embora os países do Golfo Sejam mais fechados Eles têm uma noção Da cultura ocidental E existe também Essa Essa cooperação Entre culturas De compreensão Entre culturas E de respeito Né De valores culturais Enfim Eu acho que a experiência Do intercâmbio Nos países árabes Para além de ser Uma experiência Acadêmica E cultural É uma experiência Assim De vida Né Porque você Entra em contato Com coisas Que você Não imagina Assim Né Por exemplo Uma tribo Beduína Te convida Para tomar café No meio do deserto Né É Você fala Que está com Dobra de cabeça Daí vem aquela senhora Que fala um dialeto Bem beduíno Com açafrão E passa na sua testa E fala assim Espera que você vai ficar bem Toma É Enfim É uma experiência Assim É singular Né É Então Eu Eu continuo Entusiasmada E impressionada Com o mundo árabe Da mesma maneira Como Quando eu tinha Doze anos de idade Né É Então As oportunidades De intercâmbio Elas existem Elas são possíveis Por exemplo A gente tem alunos Que estudam Um centro De De estudos árabes No Cairo É um centro francês E Eles tem um curso Também muito bom É No Cairo Cairo é uma cidade Super barata Né É Então Enfim São São possibilidades Né Você não precisa ir É Pra um país Só Né Você tem Outras possibilidades E Enfim Eu sou muito suspeita Pra falar É Eu acho que Quando eu entrei Na Na habilitação Isso também era uma das coisas Que me chamou a atenção O fato de que Você não tem apenas um país Pra viajar Você tem vários E Cada país é muito diferente Então A minha amiga Por exemplo Ela foi pro Cairo E A experiência Que ela teve lá no Egito Ela é muito diferente Da que eu tive no Oman Porque apesar de serem Países árabes São culturas Diferentes Ou então Marrocos Então cada viagem É uma experiência De vida E é uma coisa Única E Assim como a Gemima Disse Eu acho que Da mesma forma Que os professores Da habilitação Eles não tem nenhum interesse Em complicar Sua vida Os de lá Também não Então eles vão facilitar Pra você Na medida do possível Principalmente burocraticamente Pelo que eu percebi Tanto na minha experiência Quanto em relação Aos outros A experiência no Oman De fato Assim Você paga o curso E dentro do curso Você vai ter as viagens E finais de semana Porque eles querem mostrar O país Eles querem mostrar O que que tem ali Muito além dos estereótipos Você vai ter alimentação Você vai ter acomodação Uma série de coisas E durante a semana Você então vai aprender Um pouco do dialeto deles Durante a tarde Durante as manhãs Você vai aprender O árabe padrão Aí você vai pro Cairo E você tem uma experiência Relativamente próxima Mas o Cairo O Egito Já não é mais ali o Golfo É outra coisa Se você for pro Líbano Você vai ter o contato De um país Que teve a colonização Francesa Se você for pro Marrocos Então tá mais próximo Da Espanha Então cada país Ele vai te proporcionar Alguma coisa diferente É claro que também Não dá pra ficar floreando Achar que tudo É lindo e perfeito Mas também Quem se sente segura Saindo Da mesma forma Que você não pode Pra determinadas regiões Porque existe um conflito ali Aqui em São Paulo Ninguém sai às 11 horas da noite E se sente tranquilo E isso era uma coisa Que minha mãe fazia Com tranquilidade Às vezes até com mais tranquilidade Do que eu deveria Mas a minha mãe Eu perguntei Eu fiquei quatro meses lá E quando eu voltei Da primeira vez Eu perguntei pra minha mãe Você não se sentia preocupada? Porque dificilmente Eu mandava mensagem pra ela Ela falava Não Porque eu sei que lá Você não vai ficar fazendo nada Diferente de São Paulo Então são coisas E em relação Em relação à iniciação científica Elas estão abertas O aluno tendo interesse Indo buscar com os professores Por enquanto Nunca vi Nesses cinco anos Professor batendo o cara Na porta de aluno Eu lembro Inclusive Que houve um aluno Que ele estava no ciclo básico E ele tinha interesse Em fazer pesquisa Com uma das professoras E antes Ele entrar na habilitação E a professora Convidou ele Pra uma reunião Pra discutir as coisas Então E tantos outros exemplos Então o aluno Ele buscando Os professores Estarão lá Legal Gente Pra gente Encaminhar pro final Eu queria que vocês Falassem assim Um pouco Sobre as dificuldades Da habilitação E Conselhos Que vocês dão Pros calouros Que querem O árabe Querem entrar no árabe Eu acho que É Eu falei Bem no início As complicações Do árabe É O fato de Você ter que começar Do zero Geralmente Geralmente você não tem Base nenhuma Você começa Um novo alfabeto E Pra além disso Essa Necessidade De você Ter que se expor O tempo inteiro Você precisa se vigiar E se expor Pro árabe O árabe Não vai te procurar Você tem que procurar O árabe Diferente por exemplo Do inglês E do francês Acho que principalmente O inglês Que você é Bombardeado O tempo inteiro Você liga um rádio Aqui no Brasil Você escuta uma música Inglesa Pronto Você já está em contato Com a língua Você não vai escutar Sei lá Numa rádio Não sei que rádio As pessoas escutam Você não vai ligar Uma rádio E vai tocar Uma música Em árabe Então Acho que esse É o maior esforço Se policiar Pra estar sempre Em contato E Uma outra coisa Um conselho Não se basear No progresso Que alguém Que entrou Sei lá Nos idiomas Modernos Tem Acho que não dá Pra comparar Eu digo isso Porque foi um Um problema Que eu tive Em algum momento Da minha habilitação Eu quis sair E E ir pro espanhol Eu falei Eu vou pro espanhol Porque Os meus colegas Do espanhol Estão falando espanhol O pessoal do italiano Estão falando italiano Né E o pior de tudo É que eu tinha Entramos eu E a minha prima Na letras E ela fez o alemão E eu fazia o árabe E Ela já tinha aprendido Um monte de alemão E eu Nada E aí ficava assim Ai Socorro O que é isso E daí A professora Safa Falou pra mim Não Tenta Tenta mais uma vez Né Tipo Vamos ver Né Estuda Pra você ver O progresso Né É E daí Quando você termina A habilitação Você percebe Que tá todo mundo Com aquele intermediário Sabe A menos que você Se dedique sozinho Você vai se destacar Né Você vai ter um nível A mais Então É Eu acho que O fato Da gente começar Do zero Né De começar a fazer letrinha E E tentar acertar O desenho das letras E tentar decorar As letras Isso Isso gera Uma certa frustração Porque o outro grupo Das letras modernas Estão aprendendo vocabulário Enquanto você Tá aprendendo letra Mas no fim Das contas É Você aprende É Os professores Eles são muito Solícitos Então Qualquer dúvida Que você tenha Eles estão ali À sua disposição É Meu conselho é Venham para o árabe E estudem Assim Não tem milagre Né Eu acho que Para qualquer idioma Se você não é um gênio Né É Você precisa estudar E Enfim Eu acho que o árabe Ele Está bem fora Do padrão Né De De ensino E de aprendizado De línguas Eu acho que é uma oportunidade Muito É Muito interessante De se diferenciar No mercado Também Né No mercado Saturado De De Bacharéis Em letras Em línguas Modernas Eu acredito Que o Brasil Ainda tem muito Para estudar Sobre os povos Árabes A gente Não percebe Mas a gente Tem uma influência Tanto na língua Quanto na cultura Dos povos Árabes A presença Libanesa Na sociedade Brasileira Principalmente na cidade De São Paulo Ela é muito marcante Enfim A medida em que a gente vai Se aprofundando nos estudos A gente vai percebendo As semelhanças E a importância De um estudo Do mundo árabe Autônomo Não mais baseado Em estudos europeus E americanos A gente não precisa Mais fazer esse caminho É uma coisa Que o professor Miguel Ele pontua muito De fazer a via direta Essa oportunidade De fazer a via direta De estudar os árabes Através dos árabes E não através Dos europeus Então eu acho que Eu fiz aqui Toda uma propaganda Do árabe Mas confie Acho que é Basicamente isso Que eu tenho Para compartilhar E E para aconselhar É perseverança E essa coisa De se expor à língua Tudo que a Gemima disse Eu assino embaixo E eu lembro Por exemplo Meu primeiro intercâmbio Então lá em 2018 Eu juntei dinheiro Foram Muitas coisas Que eu fui Traçando E aí quando eu cheguei lá Eu lembro Que no primeiro mês Na primeira semana Eu ligava Para a minha professora Aqui Chorando aos prontos Dizendo Eu não sei Se é isso que eu quero Então eu lembro Que E eu tinha Esse medo E essa coisa De será que eu fiz Tudo isso Para chegar aqui E não é Não é isso E aí eu percebi Que não E eu percebi Que todos os obstáculos Que eu tive Estudando a língua árabe E elas Eles sempre foram Uma motivação Para mim E eles sempre foram Um teste De paciência Então Sempre foi uma coisa De o quão disposta O quão afim Você está De aprender isso Porque O que o seu colega Do espanhol Do inglês Do italiano Vai aprender em uma hora Não é aquilo Que você vai aprender Em uma hora Você tem que ter paciência Você tem que ter paciência Com você mesma Porque às vezes A gente cansa Às vezes a gente tem Alguns conflitos internos Você tem que ter paciência Com o tempo Porque ninguém vai aprender Nenhuma língua Da noite para o dia Ninguém vai conseguir Viajar da noite para o dia Para as coisas Você vai ter que ir conciliando E Para qualquer coisa Que você queira ser bom Para qualquer coisa Que você queira se destacar Na sua vida Você vai precisar Ter muito esforço Você vai Ter muita Você vai ter que dedicar Muito Em diversos sentidos Seja o tempo Seja você mesma Seja, sei lá O seu psicológico Seja financeiramente O que quer que seja E O árabe Foi a área Que eu encontrei Em que eu estou disposta A fazer todas essas coisas Eu estou disposta Ficar uma hora Estudando ali Aquelas letrinhas Que na primeira aula Elas não fossem sentido Nenhum Assim Você escrever da direita Da esquerda Para a direita E Na verdade Da direita Para a esquerda Da direita Para a esquerda Desculpa E é muito diferente E isso também Me impulsionava O quão diferente O quão curioso É isso Então você vai estudando E você vai vendo Eu fiz uma matéria No semestre passado Sobre literatura hebraica E ali a gente Estudando sobre o auge Da literatura hebraica Na Idade de Ouro Na Andaluzia Você via que Muitas das influências judaicas Que eles tinham Partia da poesia Da pré-islâmica Então antes Antes do Alcorão Ser o Alcorão E é muito interessante Como as coisas Elas vão se ligando Um outro ponto Que eu ressaltaria Também É que amor Não é um pilar suficiente Tá gente Então você só gostar Da coisa Ela não vai sustentar muito Você precisa ter De novo Paciência Você precisa ter Consistência Você precisa ter Estrutura E isso você vai Adquirindo aos poucos Se você chega lá Com aquele gás Todo Ai quero aprender árabe E ali no segundo semestre Não sei o que eu estou fazendo aqui Isso não só no árabe Em todas as outras habilitações Então se pergunte Se pergunte O que te traz curiosidade O que te traz interesse O que te faz Olhar para aquele obstáculo E falar Não, eu vou Querer alcançar essa montanha E ver o que tem do outro lado Um Entre as habilitações Que eu tinha Eu gostava muito Por exemplo Da ideia de Sei lá Estudar chinês Japonês Coreano E são coisas que Às vezes eu estudo Esporadicamente Esse semestre Estou fazendo Aí uma matéria De língua chinesa Mas não eram coisas Que eu me via fazendo Pelo resto Da minha vida E é claro Que Ao mesmo tempo Nada que a gente quer Hoje Aos 20 anos Ela vai ser a mesma coisa Que a gente vai querer Aos 30 Aos 40 Quando eu escolhi o árabe Eu não O meu pensamento foi Eu quero Eu quero aprender árabe Se não dá Depois a gente vê A gente troca Nada precisa ser definitivo E até hoje Eu tenho aberto Eu tenho me aberto Para as possibilidades Então você tem que Ser disposta Você tem que ter Interesse Curiosidade Você tem que Para fazer uma viagem Para fazer uma viagem E tudo isso exige Muito da gente Então Acho que Se eu me perguntei Por que não No árabe Talvez isso possa ser Um dos muitos caminhos Que vocês possam Seguir assim Para qualquer coisa Na vida Eu acho Legal Muito bom Esse vídeo está sendo Para o árabe Mas está sendo Para autoconhecimento Para qualquer calouro Que quer conseguir Qualquer habilitação Vai estar bem aconselhado Depois de assistir Esse vídeo Meninas Para terminar Eu não podia deixar De pedir para vocês Falarem um pouquinho Em árabe aqui Porque essa língua É tão bonita Sonoramente Eu não entendo nada Eu confesso para vocês Que eu assisti O documentário Porque eu queria ver A professora Eu queria ver todo mundo ali Eu queria ver a USP Porque estou com saudade Mas não entendi nada Achei lindo E aí eu queria que vocês Falassem alguma coisa Aqui para a gente Para chamar também Para o pessoal Que quer o árabe Ouvir a língua E ficar enfeitiçado E ir para o árabe Temem Fikera Jêít Dáima Náhno Náhno Náfis Soát E A senhora La dí Jameima Híyá Áfdal Mín A Lí 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 O que é isso? Obrigado por assistir Muito bom Muito bom Gente, então muito obrigado Meninas, muito obrigado O vídeo ficou sensacional Vocês falaram coisas preciosas Que são informações que a gente Não vai encontrar no site do departamento Não vai encontrar na internet Então muito obrigado Por trazer tudo isso Muito obrigado pelo tempo de vocês A gente falou bastante Tenho certeza que vai ajudar muitos calouros Caso alguém tenha alguma dúvida Que não foi falado no vídeo Ou queira conversar com o pessoal do árabe Procura o pessoal lá no Facebook No grupo da Letra Sempre tem alguém disposto Se não for uma das meninas Vai ter alguém do árabe Ou vai ter alguém que conhece alguém do árabe Que possa ajudar, tá bom? Então muito obrigado Obrigado e eu espero encontrar vocês lá no... Lá na Fefeleche Lá na USP Com certeza Muito obrigada, Vinícius E obrigada a todo mundo que pode assistir Obrigada pela oportunidade de poder divulgar o árabe Acho que é um mundo bastante desconhecido ali na Letra E, enfim, eu me coloco à disposição Caso alguém queira tirar alguma dúvida O Vinícius acho que tem O nosso contato Se quiser colocar disponível para as pessoas Acho que é sempre bom Perguntar para quem já está há mais tempo, né? Então, Arlan, mas Arlan Mas Salama Tchau, gente A gente se encontra